Olá, queridos amigos, tudo bem? É uma alegria ter essa oportunidade de, por este meio, trazer para vocês algumas informações relativas ao nosso grande congresso de agora, final do ano. E digo grande congresso por quê? Porque vai ser um congresso um pouco mais prolongado. Esse congresso vai começar no dia 24 de dezembro e vai se estender até o dia 2 de janeiro. Isso mesmo, vai ser praticamente uma semana completa em que nós vamos estar aqui envolvidos em muitas atividades. Desde mesa redonda, aconselhamento direcionado ou não, momentos só com os homens, momentos só com as mulheres, com algumas das nossas irmãs aqui, palestras, vamos ter atividades extra-campos, né? Fogueira, enfim. Vai ser um programa bem, bem recheado, justamente por ser um tempo maior. Então vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. E o motivo deste vídeo, em especial, é para poder apresentar um pouquinho para vocês os nossos palestrantes. Eu vou seguir a ordem dos nomes, porque vão ser alguns nomes, vai ser uma bênção, da maneira em que me enviaram. Nós vamos ter o Helri Remnaraim como um dos nossos palestrantes. O Helri é casado há nove anos. A esposa é a irmã Luzinaura, que trabalha com a gente também. E ele é o vice-diretor do IAG e está comigo já desde o começo, na verdade. O nosso outro participante vai ser o Link. O Link, ele é o coordenador geral aqui do sítio, do IAG. Ele também é casado com a irmã Cecília, que também trabalha conosco. E ele vai estar atuando aqui também como palestrante. O outro já é também uma pessoa que vocês estão familiarizados, o Alexandre Dantas, esposo da Patrícia. Ele é o diretor acadêmico aqui do IAG. O César Neufeld, nome alemão. Ele é casado com a Cheyenne. E ele é um dos coordenadores aqui do nosso programa de agricultura. A outra pessoa é a nossa querida irmã Cleoma Nascimento. Ela que coordena a nossa parte editorial, de tradução, revisão, etc. Casada com o irmão Márcio e vai estar conosco também. O Moses Coutinho, casado com a Sara. Ele é o coordenador da nossa indústria de alimentos saudáveis. E também vai estar conosco aqui. O pastor Benjamim Prado, casado com a Adriana. Este vocês já conhecem bem. Ele é o pastor aqui do campus. E também estará conosco nesta oportunidade. O irmão Elenilson Araújo. Ele trabalha conosco aqui. Atua juntamente conosco nas vendas aqui, juntamente com o Helri. A doutora Célia Querubim. A esposa do Davi. São que vocês já estão familiarizados. É ela que é a coordenadora, juntamente com o seu esposo, né? Do nosso projeto de saúde, tranquilamente. E atualmente é também quem coordena os eventos do IAG. O Kleber Várgula. Ele é casado com a Tatiane. Ele é um dos coordenadores da agricultura também, junto com o César. E é o diretor do nosso programa de lição da Escola Sabatina Lições para a Eternidade. E eu, o Silverino Kiu, que vos fala nesse momento, vou ter essa oportunidade também. Então, estes são os nossos palestrantes deste congresso de dezembro. Foram pessoas escolhidas com oração e eu tenho certeza que vai ser uma grande, uma grande bênção estar com vocês aqui. Então, se vocês ainda não fizeram a inscrição, restam pouquíssimas vagas. Entrem em contato com o pessoal dos eventos. O Matheus pode deixar aqui o telefone disponível para fazer a sua reserva. Ali vocês vão ter informação de valor e mais informações complementares. No mais, eu agradeço. Juntos e avançaremos. E até final de dezembro, a partir do dia 24, estaremos juntos. IAG. Juntos avançaremos. IAG.